Gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar aquela maratona BT Velvet que eu tinha prometido pra vocês. Eu não sei que cor eu vou usar ainda, mas vamos começar pela pele, tá? Eu vou começar hidratando a minha pele. E agora eu vou aplicar esse primer da Biang. Esse aqui é o Glow. Vamos ver se é tudo isso mesmo que as pessoas falam. Olha como a minha olheira ainda tá roxa, do retoque que eu fiz do preenchimento. Ficou roxinho só desse lado, gente. E ela já é escura, né? Hoje eu vou aplicar como base o próprio corretivo da Bruna Tavares, tá? Então eu vou aplicar aqui no centro do meu rosto. E aí eu vou espalhando pras extremidades. Eu vou espalhar com o meu pincel Dual Fiber, tá? Assim deixa o acabamento bem mais leve. E aí o que sobra no pincel eu já vou passar na minha pálpebra. Pra tirar um pouquinho do escurinho. Olha a diferença. Então hoje, gente, eu decidi aqui. Foi meio difícil saber por qual começar. Eu vou usar esse azul maravilhoso, bem de sereia, gente. Ele é lindo. Ele chama Teal. Não sei se é assim que se fala. Mas é a coisa mais linda do meu. E eu vou fazer um delineado. Então eu peguei esse pincel aqui de delineado. Ele é fininho, tá vendo? Vou pegar um pouquinho do produto no dorso da minha mão. E aí eu aponto as ferdas do meu pincel. Pra deixar bem fininho aqui, tá? E aí eu começo fazendo a marcação. Tem gente que gosta de fazer um esboço com sombra marrom. Enfim, gente. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Porque depois eu consigo corrigir com o meu primer siliconado. E aí depois eu venho de fora pra dentro. Um traço bem retinho, ó. E aí eu preencho esse traço. E aí eu continuo o traço que eu quero fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou aplicar o meu corretivo, o mesmo que eu fiz a pele. E vou aplicar agora a máscara de cílios, essa máscara também é da Bruna Tavares e é uma máscara que eu comprei recentemente, ela é ótima e ela é bem pretinha, vocês vão ver. E aí eu vou aplicar também meu BT Tint. Esse aqui, pra quem me pergunta, é o Alice. Eu aplico e já espumo, gente. Vou aplicar no lado também. Agora eu vou aplicar um pouquinho do meio iluminador líquido, esse aqui é o da Oceane. Só um pouquinho aqui, ó, gente, o delineado. Vou aplicar um pouquinho aqui, gente, a minha sobrancelha também, pra dar uma iluminadinha. E, gente, ficou assim, daria essa cor? Espero que vocês tenham gostado desse delineado, é um delineado simples, é uma maquiagem que é mais fácil de usar, por isso que eu fiz com esse azul, pra vocês verem que mesmo sendo um azul claro, um delineado fica também bonito. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima.